Eu vivia no pecado, sempre na escuridão, numa vida desgraçada, sem ter paz no coração. Só olhava para o mundo, em completa ilusão, era triste o meu estado, sem ter minha salvação, eu vivia abandonado. Hoje tenho a paz, paz do meu Senhor, paz que satisfaz, pelo Seu amor. Hoje tenho Jesus no meu coração, hoje vivo feliz, porque tenho com Deus comunhão. Hoje tenho Jesus no meu coração, hoje vivo feliz, porque tenho com Deus comunhão. Com Deus comunhão.